Para você que está aí com vários medos te atormentando na cabeça, hoje eu vou falar sobre o medo do julgamento. Para quando você está nesse período de transição, querendo largar a CLT, mudar de emprego, começar a tocar um projeto pessoal, projeto em paralelo que você faz hoje, esse é um dos maiores medos que ficam atormentando, é o que o outro vai pensar, o que a minha família vai pensar, o que o meu companheiro e minha companheira vai pensar dessa ideia, o que meus colegas de trabalho, enfim, o que o mundo todo vai pensar dessa minha iniciativa, ainda mais quando você conquista várias coisas legais, você teve um histórico na empresa onde você construiu coisas, você pode achar que é maluquice, porque todo mundo te diz que é maluquice, e quando você dá mais valor para o que os outros pensam ou que os outros falam, você deixa de lado o que é mais importante de tudo, que é a sua percepção em relação aos seus sonhos, porque só você tem clareza total de tudo que está passando na sua vida, mas o grande risco de você ficar tomando decisões na vida só em função do que os outros pensam, é que você vai construir uma vida para acatar o sonho do outro, e vai deixar o seu de lado, e aí quando chegar lá no final, você vai olhar para trás e vai pensar, caralho, o que eu fiz para a minha vida? Você viveu o sonho do seu chefe, viveu o sonho da sua empresa, viveu o sonho dos seus pais, viveu o sonho de todo mundo menos o seu, a sua essência, a sua criança interior, aquele combustível verdadeiro que te motiva, que te faz ser feliz, vai sendo deixado de lado, você vai escondendo ali debaixo do tapete, ele vai ficando cada vez mais distante do seu olhar, e aí o medo do julgamento se apodera e você fica tomando decisão e fica agindo apenas para agradar o outro, e aí é uma vida, é uma prisão muito grande, porque a sua felicidade vai depender sempre do aplauso do outro, sempre do reconhecimento externo, e quando você pensa em abraçar a sua autenticidade, aquilo que merece o seu aplauso próprio, você acaba deixando de lado, porque o que te alimenta, o que você foi doutrinado e foi ensinado a se alimentar, foi o aplauso externo, e aí quando você não tem isso, você acha que não está indo na boa direção, você não está nos trilhos, que a sua vida não está legal, que você não está tendo sucesso, então é muito importante pautar o seu sucesso no que é importante para você e não para o outro, e começar a largar o foda-se com amor do que os outros pensam, porque muitas vezes o que os seus pais te dizem, ou questionam, ou que os seus amigos te falam, muitas vezes tem uma intenção de te ajudar, eles fazem por amor, mas eles estão no nível de desconexão, tão grande também, ou eles foram doutrinados pela sociedade, pelos próprios pais, pelos seus avós, pelos modelos de sucesso, que eles apenas repetem, e não é necessariamente culpa só deles, é culpa do sistema, como um todo, esse grande sistema que a gente faz parte, essa matrix, esse sistema que é representado pela CLT, esse sistema que é representado pelos sapatos, você tem que se encaixar, você tem que ficar vivendo, criando bolha no pé, então isso, muitas vezes eles falam coisas com uma intenção positiva, mas que acabam te magoando, porque elas não te agregam necessariamente, né, ficar ouvindo e confiando e se importando com tudo que todo mundo fala para você, é um caminho muito arriscado, então o medo do julgamento, você tem que reprogramá-lo, para que as palavras dos outros não causem tanto efeito em você, que você possa filtrar de uma maneira mais sábia, mas não adianta nada você buscar isso se você não olhar para dentro, se você não resolver enfrentar a sua verdade, se autoconhecer, porque aí você só vai ficar ouvindo o que o outro fala, filtrando e pegando coisas que talvez não necessariamente são coisas que vão te alimentar de verdade, porque você está desconectado contigo, então reconecte com você mesmo, para entender quais são seus valores, aquilo que você considera sucesso na sua vida, e aí depois, filtra, você só vai absorver, você só vai integrar, digerir aquilo que vai te gerar valor, o que for falado a partir de uma energia do medo, da vibração do medo também, não, não faz isso, pode dar tudo errado, olha, você vai fazer isso, vai abandonar tudo isso, porra, olha a crise, você é maluco, você é louco, você acha que vai ganhar dinheiro com isso? nunca? Ou, porra, vai morar em outro país? O que você vai fazer, cara? Fica aqui no quentinho. E muita gente acaba, também não é só querendo o seu bem, mas muitas vezes pessoas invejosas, haters, ou o que for, que estão numa vibração do ódio, do medo, acabam sacando um monte de palavras aí, que aí vai depender de você aceitar recebê-las ou não. Então, tá sempre o seu controle você aceitar receber isso, porque você não pode controlar o que o outro vai te falar, cada um fala o que quer e foda-se. Agora, você aceitar receber aquilo, você aceitar integrar isso, você aceitar ser impactado por isso, tá total dentro do seu controle. Então, você pode começar a ser mais seletivo em relação ao que você aceita receber, nas suas escutas, e também seletivo em relação às pessoas, porque se você só tá envolto por pessoas que estão te julgando o tempo todo, então isso tá te deixando mal, ou as pessoas que você segue nas redes sociais, o que elas falam, ou causam sentimentos ruins, começa a filtrar isso tudo, e começa a se aproximar de pessoas e comunidades e grupos que te alimentem, que tragam mais valor pra sua vida. Porque a nossa vida é feita de relacionamentos, você é um ser social. Se você não souber construir boas relações, bons grupos ao seu entorno, você pode estar sempre em ambientes muito tóxicos, com relações tóxicas, e isso só vai te trazer mais dor. Então, não aceite palavras de julgamento ou críticas desnecessárias e infundadas. Acredite mais, ouça mais da sua voz interior, nessa própria percepção e auto-observação. Uma vez que você consiga integrar de verdade, eu tô falando que é fácil, tá? Eu quebro a cabeça até hoje e acredito que vai ser um desafio pra minha vida. Nunca vou chegar a 100%, mas sempre um pouco mais consciente e atento pra desconectar a minha felicidade da opinião dos outros, do julgamento dos outros. Porque aí sim, você vai se tornar um ser livre. Porque você vai ser um ser livre do que o outro pensa, então você vai poder ser você de verdade. Espero que tenha feito sentido. Manda esse vídeo aí pra uma galera que tá na busca aí de uma vida mais tranquila, livre, mais autêntica. Eu tenho certeza que isso vai poder ajudar, tá? Galera que tá buscando fazer essa transição, principalmente, da CLT pra tocar projetos pessoais. Sem dúvidas aí pode plantar uma sementinha boa. Deixe seu comentário, dá o seu like aí se fez sentido pra ti. E nas descrições você vai ver um monte de formato legal aí, caso você queira dar um passo além e queira uma ajuda minha. Beleza? Tamo junto!